Oi unicórnios e oi unicórnios tudo bom bom gente nesse vídeo só que para vocês número suposto da Lara gente eu não sei se é oficial mas eu acho que é mega 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 oficial gente bom gente pois vamos lá para o vídeo bom gente antes de começar o vídeo que já começou né Alvin é se inscreva no canal ative o sininho porque eu posso estar você pode ser o primeiro comentário no topo e posso marcar ele com o nome tá e tudo mais bom pois deixa pois vamos lá para o vídeo não lembra não ligue para o barulho ali do fundo que eu preciso para o barulho do fundo tá bom mas tá com essa conta aqui de perfil da Lara esportiva dela da Simone simária da Lara e tal tem mais ou menos uma qualidade ótima tá com conta dela dessa formulária e o vídeo por último dela está as bom o vídeo por último dela foi às 9h19 já é 9h20 faz um minuto atrás nós temos uma mídia compartilhada tá meus amores o recado dela está na academia as duas horas atrás bom nossa conversa a gente iniciou hoje aqui tem a criptografia para não falar que é fake chat bom eu comecei chamando ela assim bom que eu falei assim Oi e a cantora a atriz modelar essa Manoela se for peço nome em bloco antes de saber que eu sou oi aqui é Larissa Manoela mas quem é porque não não tenho seu contato salvo nem se eu tenho ideia da minha cidade bom aqui é um mega fã peço nome em bloco fã meu Deus agora estou mega escutada quem tinha repassado meu número e repassou tá gente não passou calma peguei uns 7 e 10 segundos mas ele já foi excluído bom estarei manter você aqui por por alguns dias não repasse meu número a gente não lembra para o barulho do fundo como eu já falei não tá mas mas já que a lari gente é meu corretor é um bosta aí ficou cá mas já que a lari poderem provar que ela mesmo me mandando uma foto de agora a gente lembra dessa foto aqui que na legenda ela diz assim aí amor e não é exatamente de agora e esses dois amores aqui gente super lindo meus amores amigos que como um whatsapp eu acho que ele atualizou agora e agora está usando o emo de novo agora porque eu acho que tá não sei eu acho que é minha opinião esse da mãozinha esses aqui tá depois eu fazer um vídeo mostrando sobre os emo de novo que lançou esses da sereia e tal bom voltando ao vídeo né gente ela mandou essa foto aqui que eu ainda não vou mostrar pra vocês espertiva da lara espertiva mesmo que está em ótima qualidade mesmo tá está bem claro tá aí eu coloquei mas mas obrigada poderia me e ficou máquina corretor é uma bosta e mandar um áudio assim falando que hello pessoas claro espera gente ela mandou esse áudio que eu não vi aqui porque tem como provar que quando fica verdinho aqui não confio ok eu vou aumentar aqui para vocês para mostrar para vocês ok a gente vai falar hello pessoas tudo porque obrigada obrigada mesmo de nada amor e que outra coisa que é outra coisa sim outro lado falando beijo foi claro amor pera gente eu mando esse áudio que eu ainda não vi como eu já falo pra vocês tá aqui a veritinho aqui eu não sei se ela já falou 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 beijo foi ela não falou foi porque eu acho que na hora que eu vou falar ela foi assim ó beijo foi aí não foi eu coloquei obrigada lari gente essa foi minha conversa com o número suposto da lar gente eu acho que é mega 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 mas me oficiar meus amores tá eu não vou estar repassando o número dela mas eu vou estar repassando o número dela com meta ok gente a meta do canal que é do meu canal né óbvio é vai ser 60 inscritos gente faltou bem pouquinho acho que faltam uns 15 inscritos eu acho gente falta 15 mesmo tá meus amores se inscreve ativa o sininho e dá like nos vídeos por favor a 14styleuger 100 graveезo si gente é super pouco 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 1 e vou estar passando um número dela para vocês tá que como vocês sabem eu não vou passar assim a mostrando e tal não porque meu canal passa dela certo pelo youtube e eu vou estar mandando nos comentários por alguns minutos ou por algumas horas foi na verdade na descrição do vídeo que eu Eu vou estar postando o número dela oficial, tá, meus amores? Se não der um like no vídeo, que o seu vai estar assim, ó. Você dá like lá, por favor, tá, meus amores? E é só você fazer isso, dar like no vídeo, comentar o que você quiser. Se você quer que eu faça sorteio do número dessa Lari aqui, como eu já falei pra vocês, tá, meus amores? Gente, e o espaço de foto dela está essa daqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Então, essa daqui, super antiga, meus amores, que eu peguei pra colocar na minha capa de foto. Ai, que bosta, está essa. Ai, que delícia, queria outra. E essa foto aqui do Starbucks, eu não sei se é assim que fala e tal, né? Bom, mas bate a meta aí pra passar o número dessa Lari aí, super mega oficial mesmo, tá? Super oficial mesmo, tá? E se vocês querem que eu faça a parte do fake chat, comente aí nos comentários que eu vou fazer pra vocês. Gente, lembrando que meu Insta, meus amores, eu não estou mais usando ele, porque meu Insta saiu sozinho e teve que colocar o número, eu coloquei. Ai, não ficou mais nessa conta, pois eu perdi esse Insta, meus amores, mas obrigada pelos 53 seguidores. Muito obrigada mesmo, tá? E lembrando que eu criei outra conta que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Gente, eu acho que o meu é esse, eu não sei, eu ainda não sei o nome direito. É Erica Underline, Cleane Underline, G Underline, Sousa Underline, Barros, tá? Só pesquisa assim, Erica Cleane, Erica Underline, Cleane Underline, Underline, tá? E só usa com Z, ok? Bom, se você apertar em Seguir, normal, apertar nesses três canteirinhos aqui e ativar a notificação de publicação. Bom, aqui tem Lari Stens, eu estou gostando de botar aqui da Lari, tá? E ainda não há nenhuma publicação, porque eu criei ele hoje, faz uns três minutos atrás, ok? Bom, gente, esse foi o vídeo. Me desculpe se o vídeo ficou muito longo, mas mesmo assim, um grande beijo, tchau, tchau. E vamos bater a meta! 60 inscritos, tchau, tchau. 60 inscritos, tchau, tchau.